Corujão, oferecimento Campari, libere a emoção, só ele é assim. Os craques, as grandes jogadas, os gols nacionais e internacionais, gol do Fantástico, todo domingo. Oferecimento Raider, a fórmula certa para você dar férias para seus pés. Ecaninha 51, uma autêntica boa ideia. Rede Globo apresenta Jogo de Damas A Armadilha E nós, os gêmeos top são. Rede Globo apresentou Jogo de Damas 1990, 25 anos da Rede Globo Vem aí, meu bem, meu mal. O limite entre o amor e o ódio. Rede Globo Jogo de Damas Obrigado.